Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Quer ficar por dentro de tudo o que ocorre no universo da ufologia? Acesse Espaço UFO. Link na descrição. Quem está fazendo a manutenção da sonda rover Curiosity em Marte? E nós, já estamos em Marte? Segundo a NASA, ainda não pisamos no planeta vermelho. E até o momento, não foi encontrada vida em Marte. Até aí, tudo bem. Porém, a desconfiança de que existe sim algo a mais em que a NASA está ocultando faz com que muitos analisem as imagens disponibilizadas pela instituição na esperança de que a mesma deixe passar algo em sua fina peneira de evidências. Porém, a internet está recheada de pareidolia. É um fenômeno psicológico comum entre todos os seres humanos, conhecido por fazer pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou animais e outros objetos em sombras e outros vários tipos de superfícies. Até mesmo nas nuvens. Mas enfim, em se tratando de Marte, temos o famoso rosto, a figura do humanoide, o rosto egípcio, o coelhinho, o caranguejo gigante e por aí vai. Mas hoje, vamos ver imagens que não parecem se tratar de pareidolia e que fez muitos fóruns gringos cogitarem as mais diversas possibilidades. Eu sou Kael Oliveira e bem-vindos ao Satélite 9. Teria o homem pisado em Marte em 1979? Essa questão foi levantada após uma autoproclamada funcionária da NASA alegar ter testemunhado uma filmagem de dois humanos em trajes espaciais e caminhando em direção à sonda Viking na superfície de Marte. Geralmente, é um autofuncionário do alto escalão da NASA. Deixa a gente com a pulga atrás da orelha, não é? Mas vamos dar uma pitadinha de confiança a Jack. A mulher conhecida somente como o nome de Jack fez a espantosa alegação ao vivo no programa de rádio nos Estados Unidos, declarando-o ser uma ex-funcionária da NASA. Jack revelou ter trabalhado num link de telemetria da sonda Viking na época em que viu as chocantes imagens. Vale lembrar que a sonda Viking foi a primeira a tirar fotos de Marte e transmiti-las de volta à Terra. Jack alegava que trabalhava junto com seis colegas na manutenção do equipamento, quando viu dois homens caminhando na superfície de Marte. Os funcionários tiveram acesso a múltiplas telas que mostravam as filmagens da sonda Viking. Ela lembra que os equipamentos de proteção dos astronautas pareciam diferentes dos trajes normais utilizados pelos astronautas. Após ela ter visto as formas humanas caminhando em Marte, o vídeo teria sido repentinamente cortado. Um dos convidados do programa calmamente concordou com ela, dizendo que aquilo que ela viu foi mesmo dois homens caminhando em Marte, fazendo reparos na sonda. Ela assegurou que os humanos poderiam sobreviver confortavelmente naquele planeta, com trajes espaciais leves. Várias são as alegações de que a humanidade já esteve, possivelmente, e ainda está em Marte, e com toda a áurea de segredos implementados pelos governos mundiais, em cima de seus projetos militares e científicos, é possível mesmo que alguma dessas alegações sejam, de fato, reais. Agora, vamos dar um salto ao futuro e saber, de fato, se alguém está fazendo a manutenção da rover Curiosity em Marte. Mas antes, um pedido. Se você gostou do nosso trabalho aqui no canal Satellite 9, não deixe de se inscrever. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja relevante aqui no YouTube. Com isso, você nos dá um estímulo para pesquisar mais e trazer mais vídeos. Olhe para essa imagem. Essa sombra não é parecida com um homem em um traje espacial de algum tipo trabalhando na rover? A imagem é de 2012, e pelo menos uma pessoa parece pensar que isso significa que a sonda nunca deixou a Terra. Ou que há mais acontecendo em Marte do que já sabemos. Alguém que quer permanecer sem nome encontrou a sonda e simplesmente está fazendo a manutenção da rover em Marte. A pessoa não tem capacete, e seus cabelos curtos são visíveis, em alto detalhe. A pessoa tem uma mochila, ou talvez tanques de ar nas costas, e uma roupa que cobre a maior parte do corpo, exceto o cabelo. Isso nos deixa com três pensamentos confusos. É a prova de que a sonda está na Terra e não em Marte, e os humanos estão limpando e realizando a manutenção? Esta é a prova de que humanos vivem em Marte em bases abandonadas? Ou a prova de que alienígenas estão mexendo em nossa ainda rudimentar tecnologia? Uma vez que isso seja verdade, estariam nos ajudando na manutenção? Ou somente curiosos? O que você está vendo agora é a sombra do braço da rover em uma posição retraída. Ah, e essa imagem de 28 segundos depois mostra uma sombra diferente. A NASA enviou missão secreta para Marte juntamente com a sonda Curiosity? E enquanto um dos astronautas limpava a rover, uma sombra foi pega na câmera? Ou a rover Curiosity nunca foi para Marte, mas operava em algum lugar no deserto de Atacama, no Chile? Ou seria apenas sombra num ângulo retorcido, como você vê nessa imagem? É claro que a NASA, se fizer descobertas realmente significativas, nós, réis mortais, seríamos os últimos a saber. É por isso que procuramos sempre evidências. É claro que no mar de possibilidades e fakes da internet, isso se torna cada dia mais difícil, devido também à alta tecnologia de edições de vídeos e manipulações de fotos. Enquanto não ficamos à par de toda essa verdade, eu convido você a continuar aqui comigo no canal Satélite 9. Um forte abraço e até o próximo vídeo.